Eu sou o Vlad Oliver. Nesse vídeo a gente começa a ver o Rigging de personagem no CinemaFord. Que é muito mais fácil e estável que em outros softwares. Vocês vão ver que a coisa promete porque é simplinha. Vai vendo e me diz se não é verdade. Se anima aí, parça. Bem, nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre Rigging das nossas bonequinhas lindas. E vocês vão ver que é muito facinho rigar uma personagem no CinemaFord. A gente tem aqui a bonequinha feita no CinemaFord e aqui a bonequinha feita no Max. Nós vamos trabalhar com ela. Eu posso vir aqui, vejam, simplesmente passando o meu mouse nestes, todos estes pontinhos aqui, essa sinalização. Eu apago esta bonequinha que nós não vamos usar para visualização aqui em cima e para o render aqui embaixo. Ficamos só com a bonequinha do 3ds Max. Se eu venho aqui, outra coisa que eu posso fazer, vejam, eu estava trabalhando no CinemaFord e isso significa que eu tenho algumas opções. Vejam, eu tinha uma imagem que eu coloquei e muita gente me pergunta como é que tira. Tira assim, Configure, vem aqui no Show Picture e sai e pronto. Display, Lines, Display Lines, ok? É interessante a gente trabalhar, Display Lines, ela em Wireframe, ok? Uma das coisas que é problemática é que a gente pode ver que este objeto está meio enterrado, ok? E seria o caso da gente, em primeiro lugar, vejam, se eu separar ela do meu NULL aqui e vou dar 0, 0, 0. Eu estou levando ela para o ponto 0 dela, da construção em que ela foi feita. Muito provavelmente aqui, nesta linha aqui, eu vou estar com ela no horizonte, ok? E o meu NULL, ele também tem uma característica, ele também está, sabe-se lá onde, ok? 0, 0, 0. Eu trago o meu NULL para cá e vou aproveitar e vou subir, colocar ele mais ou menos centralizado com relação à minha bonequinha, ok? E com isto, eu posso voltar a linkar ela no NULL, que este vai ser o começo do nosso trabalho de rigagem, ok? Uma das coisas que a gente pode fazer, vejam, o NULL está sendo apresentado como um DOT. E eu posso, simplesmente, apresentá-lo como um Diamond, ok? Que é como normalmente aparecem os NULL relativos à rigagem, ok? Posso também, como orientação da XZ, ok? E aí talvez eu nem precise dele tão grande. Vejam, aqui, eu posso ver mais ou menos o que eu estou fazendo, ok? Outra coisa que a gente pode fazer, mas eu não vou fazer, é o seguinte. Eu posso separar esta minha tabelinha aqui, esta minha lista, e conforme eu encaixo ela em algum lugar aqui, ela ressampleia o meu layout. Mas eu não quero que ela faça isso no momento. Eu posso dar, simplesmente, um Join Tool, ok? Veja, eu vou achar algum lugar onde eu queira que ela... A princípio, vejam, eu vou vir aqui... E eu não vou conseguir muita coisa. Se eu não clicar com o meu Ctrl, vejam... E aí, eu consigo fazer um osso, ok? Vejam, talvez este não seja o lugar ideal. Ctrl Z, nós saímos daqui e vamos para este. Esta visualização aqui, que ela me dá uma posição melhor. Ctrl, vejam... Vou clicar aqui... 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 E aqui... Ok? E com isto, eu tenho uma perninha, ok? Vamos pegar isto aqui... Com... Esta posição aqui... Vejam... Opa! Clicando neste objeto aqui... Não, na... Clicando aqui... Vamos lá... Vou conseguir... Ok... Clicando... Nela aqui... Eu posso... Hahaha... Ela não quer me... Vejam só... Eu posso vir aqui... A... Clicar nas juntas... Simplesmente... Se eu não consigo trabalhar com ela... E vir aqui... Vejam... Posicionar mais ou menos o meu objeto aqui... Talvez eu tenha girado muito... Joint aqui... Um pouco menos... Coloco ele aqui... E faço o seguinte... Mirror Tool... Vamos ver... Como vocês viram... Eu não queria fazer isso... E sou obrigado... A... Dar um Startup... User... E reposicionar tudo aqui... Porque... Eu me perdi aqui... Ok? Muito bem... Estamos de volta... De novo... Eu vou pegar... Meu... Character... Vou... Deixar essa janelinha em aberto aqui... Como um pop-up... Estou tendo dificuldade em fazer isso... Para dar continuidade... Onde a gente estava... Vejam... Com Mirror Tool... Basta eu colocar Mirror... E pronto... Eu já tenho... As minhas perninhas... Aplicadas... Ao meu modelinho... Ok? Como nós vamos precisar de mais... Um pouquinho... Vejam... Eu vou dar um... De Root ao corpinho... Clicando com... Todos esses objetos aqui... Eu consigo vir... Aqui... Não... Fiz besteira... É... Vamos clicar em todos eles aqui... E... Dar um Bind... Ok? E... Basta isso... Para que a gente passe... Ah... Se eu venho aqui... Vejam... Basta que... Eu pegue... A minha bonequinha aqui... E... Eu já começo a ter... Os primeiros pontos de Rig... Ok? Eu não vou me estender muito mais... E a gente vai mostrar... A parte de cima... No próximo vídeo... Nos vemos... No próximo vídeo... Isto é um treinamento... Se usa... Faz bonequinho andando... Lá vai nós de novo... Se você gostou... Não esquece da gente... A gente precisa da sua participação... Para continuar por aqui... Ensino gratuito de tecnologia... Eu abraço essa causa... Abraço você também...